Oi gente linda, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. O vídeo de hoje, gente, eu vou estar dando continuidade nessa reforma dessa parede. No último vídeo eu fiz a parede de glitter. Vou deixar aqui o link do vídeo no box de informação para quem perdeu. E hoje eu vou lá na Leroy Merlin fazer umas comprinhas para decorar a parede. Então eu aproveitei e fiz um vídeo de achadinhos. Não perca, tá muito legal. Oi gente, tudo bom? Bom gente, vídeo de hoje eu vou estar indo lá na Leroy, que eu quero comprar a decoração do quarto, né? Que eu acabei de fazer aquela parede linda de glitter, vocês viram aí, vou deixar as imagens aí para vocês. Então é um vídeo novo. Quero ver se eu acho uma planta também para a minha sacada. Ó, eu amo esse apartamento. Eu adoro morar em apartamento, gente. Eu sei que tem gente que não gosta, mas eu gosto. Eu sou apaixonada pelo meu apartamento, eu gosto de fazer decoração nele. Fico toda hora olhando para os... Às vezes eu deixo de me cuidar para poder fazer. Mas cada louca é sua mania, né gente? Cada um tem seu vício, né? E eu sou viciada em decorar a casa. E aí eu pedi para o meu marido colocar esse ganchinho aqui, ó. Vai dar umas nove horas da manhã. E aqui é super tranquilo, ó. Eu adoro estar aqui nesse lugar. Espero que eu fique por bastante tempo. Bom gente, antes de eu sair para a Leroy, dei um jeitinho na casa. Eu perdi a gravação, um pedacinho, por isso que eu estou narrando aqui. Dei um jeitinho no banheiro, dobrei umas roupinhas, varri a casa, para poder sair com mais tranquilidade. Alguns momentos depois... Vou mostrar aqui para vocês, ó. A mesinha ali, ó. Ficou vazia. Limpei ela. Deixei só a roupa das meninas ali, que elas estão dormindo no quarto. Quando elas acordarem, elas pegam. O banheiro ficou assim, ó. Não ficou muito, muito limpinho, né? Mas eu dei uma organizada, tirei o lixo. Limpei a pia, limpei o vaso. Está cheiroso. Deu uma organizada no cantinho. Então o boxe e as paredes e o chão vai ficar para lavar. Amanhã eu vou lavar. Deixa eu fechar aqui. Estou indo. Bora lá, então. Vou tomar um copo d'água. Acho que eu já peguei tudo. Peguei dinheiro, peguei... Deixa eu ver o que eu preciso mais fazer na rua. É isso mesmo. Não se esqueça de beber água. A gente está tentando beber bastante água. Então, ó. Aguinha. Aguinha. Aguinha está boa. Vou colocar minha máscara. Preciso comprar máscara também. Essa aqui é do meu trabalho. Eu peguei, que elas são descartáveis. E eu peguei algumas para me usar em casa. Mas eu preciso comprar máscara. Eu estou sem máscara. As minhas que eu tento para lavar e está bem de avelinha. Então, eu vou usar essa. Pegar a chave. Deixa eu ver aqui. E aí? Coisa Mara, vai trabalhar? Ó, ficou a área lá para vocês limpar, viu? A casa deu tudo uma arrumada. Vou sair. Ficou a área para arrumar e organizar esse quarto aí de vocês. Pelo amor de Deus. Gente, cheguei aqui na Leroy e logo de cara... Nossa, esse negócio aqui... Deixa eu ver se eu fechei o carro. Bom, fechei agora. Cheguei aqui na Leroy e logo de cara já encontrei um lugarzinho legal aqui para mostrar para vocês. Lembrando que eu vou... Eu vou ver se eu consigo achar o que eu preciso. Se eu conseguir achar o que eu comprar, eu vou mostrar para vocês no final do vídeo. E vou colocar o preço também, tá? Para vocês. Eu sei que vocês gostam que eu coloco o preço dos itens que eu comprei. Então, eu vou guardar a notinha e vou colocar para vocês, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês. E aí Música Se inscreva no canal. 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 É lindo, lindo, lindo. Esse daqui é um dinheiro em penca. Dinheiro em penca, gente. Não sabia disso, não. Olha que gracinha. Será que ela cresce mais? Tá linda, linda, linda. Deixa eu colocar aqui. Eu gostei. Ela é bem verdinha, né? Eu gostei desse potinho aqui. Eu acho que eu vou colocar de decoração no meu quarto. Olha que lindo, gente. E você coloca uma planta dentro. Eu achei tão fofo. Ah, não. Nossa, quando eu gosto das coisas, não adianta. Ó, R$19,90 e tem um de R$25,00. Mas eu vou levar esse daqui, ó. Vou colocar uma plantinha menor. Agora tem que achar a planta, né? Vamos ver. Qual foi ser a plantinha que eu vou colocar aqui. É tipo essas daqui, ó. Nossa, acho que fica muito chique, né? Gente, olha que lindo esses vasos de você colocar aquelas plantas que caem. Olha aqui, ó. Aí você só pendura. Tá R$47,90 esses vasos, viu, gente? É bem salgadinho. Mas é muito lindo. Olha aqui. Aí você espendura no local que vocês queiram. Tem vários, olha. Várias cores. E olha essas bolinhas também de colocar dentro do vaso. Elas estão tão bonitinhas. Tem várias, ó. É aquelas que você coloca dentro da água e ela incha, ó. Aí você... Ah, uma boa ideia pra mim colocar lá no quarto também de decoração. Deixa eu ver se tem rosa. E quando vocês olham pra cima, vocês se apaixonam mais ainda. Olha aquele vaso de jardim de parede. Com aquela planta suspensa ali. Que coisa mais linda. Olha que lindo, gente. Onde que será que tem essa planta aqui pra vender? Vou dar um junto pra vocês verem. Ai, eu amei. Que linda. Apaixonada. E eu fico louca vendo esses quadros na parede. Dá uma vontade de fazer em casa, gente. Olha esses cacto que verde lindo. Olha esse em preto e branco. Gente, mas os quadros é uma fortuna. São os olhos da cara. Olha. Olha esse de elefante. Caraca, como que pode um elefante assim, né? Um serzinho ser tão bonito. E ó, e todas eles estão aqui, ó. Pra você fazer o... A sua parede, né? Olha aqui que lindos. Caraca. É muito, muito, muito lindo. Olha aquele de arara. De arara, de papagaio. Ai, nossa. É, esses não vai dar pra mim pegar, não. Só pra apreciar mesmo, viu? Mas é muito, muito lindo. Eu queria levar pelo menos um pra mim, né? Um mais baratinho. Vou ver se eu encontro aqui. Se eu encontrar, eu... Olha isso aqui, gente. Da torre. Olha que ele. É enorme. É a torre, né? De Paris. Olha que linda. Pronto, gente. Já cheguei aqui no carro. Vou guardar minhas comprinhas aqui. Chegando em casa, eu mostro pra vocês. Tô aqui na minha sacada. Tá a tardezinha já. Que é tão gostoso ficar aqui. Olha só a iluminação. Que gostoso. E já tá escurecendo. Vou gravar rapidinho antes que escureça. Aí, vou mostrar as comprinhas que eu fiz. Na verdade, são decorações que eu vou colocar lá na parede do quarto. Que vai ser em outro vídeo que eu vou gravar pra vocês. A decoração do quarto, da parede. E... Ai, eu não vejo a hora de colocar, gente. Tô muito empolgada. E... Tô fazendo as coisas aos poucos. Porque, às vezes, muitas vezes, eu tento fazer as coisas tudo ao mesmo tempo. E não consigo fazer nada. Então, coloquei metas na minha vida de fazer aos poucos. E aí, com isso, eu tô ficando bem melhor. Me sentindo bem melhor em estar conseguindo fazer, né? Então, bora lá. Bora lá. Vou começar com... Olha aqui, ó. Gente, que lindo esse vasinho. Ele é bem pesado de vidro, olha. Que grosso que ele é. E ele é de colocar essas plantinhas aqui dentro, ó. Eu acho muito lindo esses tipos de vaso, né? E aí, eu vou colocar a minha prateleira lá no quarto. Queria até comprar mais. Mas, tava um pouco caro, né? R$19,90. Ia ficar, né? Salgadinho se eu pegasse mais. Mas, um só já vai ficar bem bonito. Ó, já tá tudo manchado. Eu vou lavar ele e vou fazer a decoração. Vocês vão ver. Vai ficar a cor mais linda, gente. Gente, por favor, não perca a decoração do meu quarto. Gente, vai... Olha, quando vocês verem, eu já tô aqui, ó. Não me aguento. Nem... No caso, eu nem peguei uma mesinha aqui pra colocar as coisas aqui. Eu já tava mostrando. Todos os preços das coisas que eu comprei, eu vou deixar tudo aqui. Do jeito que eu sempre deixo os valores. Pra que você e que vocês gostem, saber os preços também, né? Aí, ó. Eu não sei se eu vou colocar... Sabe essas bolinhas que você coloca água e ela incha? Então, eu não sei se eu vou fazer um vasinho desse ainda. Eu comprei, de curiosidade. Vou ver se... Eu não sei se talvez eu coloco nesse daqui. E... Eu não sei se vocês já viram, né? Aquelas bolinhas que vocês colocam... No caso, assim, eu ia jogar ela aqui, ó. E aí, você põe uma determinada quantidade de água. Deixa de um dia pro outro e ela incha, né? Aí, fica um monte de bolinha transparente. Tem várias cores nessa bolinha. É bem legal. Aí, o que eu vou fazendo, eu vou gravando pra vocês também. Eu tenho planta, que vocês já viram o vídeo dela. É uma planta pendente, ó. Tá vendo ali? Comprei. Vocês nem chegaram a ver eu colocando no carrinho. É que eu voltei. Que a outra parte lá que eu tinha filmado... Acho que vocês tinham visto até no começo do vídeo. E aí, eu voltei pra pegar. O valor dela foi R$40. E ela tá muito linda. E ela já tá crescendo, ó. Essa... Ela vai despencando essas folhas, né? Esses corações de folha. Lindo. Ficou muito lindo na minha área. Eu amei mesmo, viu? Nossa Senhora. Coisa mais linda. Aí, próximo item lá. Eu comprei bem pouquinho a coisa lá. Foi a planta, foi o vasinho, as bolinhas. E o que eu fui procurar mesmo foi o quadro, né? Gente, é muito fofo. Eu queria muito comprar um quadro que eu olhasse assim. Um quadro bonito que eu olhasse assim. E achasse a imagem muito linda, ó. Deixa eu mostrar bem de longe pra vocês. Pra vocês verem inteiro. Ele é grandinho. O valor dele foi bem carinho. Porque as coisas da Leroy são mesmo bem caras de decoração. Mas eu super adorei. Não teve como não levar. Então, esse quadro vai lá pra minha parede de decoração. Gente, mas é muito lindo. Comenta aí se vocês gostaram. Não sei se souberem, meninas. Comenta aí no vídeo se vocês sabem o tipo desse passarinho aqui. Eu achei o nosso tá bem pertinho. E o tipo dessas flores. Tá parecendo flor de cerejeira, não é? Eu não sei se alguém conhece. Se vocês conhecerem, comenta aí pra mim. Pra mim descobrir, pelo menos assim, né? O que eu tenho no meu quarto. Tá lindo, gente, demais. Eu amei. Na Leroy só foi isso, viu, gente? Porque... Ah, não. Teve mais uma coisa. Pera aí. Eu comprei essas fitinhas aqui, ó. Olha, é de colar quadros na parede da fila 3NM, ó. E ela fala que ela cola os quadros sem danificar a parede. Mas ela é muito carinha. Então, se eu for usar pra quantidade de quadro que eu quero colocar, eu teria que comprar um monte, né? Bem legal, né? Mas muito caro. Não dá pra comprar muito, não. Aí, lá na Leroy só foi isso. Depois eu passei em outra lojinha pra comprar mais algumas coisinhas. Pra fazer o acabamento da decoração. Aí eu achei esse... Olha... Olha que bonitinho esse daqui que eu achei, gente. É uma coisa bem simplesinhas, né? Que eu vou colocar lá na prateleira. E ele acende a luzinha, ó, gente. Vocês estão vendo? E olha que baratinho que ele foi. 3,50. Quanto tempo vai durar essa luzinha? Não sabemos, né? Se eu vou conseguir achar a bateria e colocar, também não sabemos. Mas eu sei que ela vai pra minha decoração. Olha o valor. Já tá até aqui que eu nem tirei. Mas é muito fofa, né? Lindo demais. Eu amei. Pra decoração, eu comprei mais esse quadrinho aqui. Olha que coisa mais fofa isso aqui. Gente. É muito delicadeza aqui de meu Deus. Olha que isso. Certeza que vai ficar coisa mais linda. Eu paguei R$13,00, ó. E mais esse suculentinho aqui. Que eu acho que é essa daqui que vai lá no vaso. Transparente, ó. Paguei R$5,00. Artificial, viu, gente? Claro, porque... Não vou colocar nada natural lá, não. Porque dá trabalho pra cuidar. Olha que linda. Opa, né? E pra decoração foi só isso, né? E aí depois vocês acompanham lá como que vai ficar. Vai tá show de bola. Aí pra mim, assim, pro meu uso, eu comprei estilos pochiço. Que eu gosto de usar. De vez em quando eu... Eu gosto de ter, sabe? Eu não uso sempre, não. Mas... É... Quando a gente sai, de vez em quando dá vontade de colocar. Paguei R$15,00. É um montão. Nem sei quanto. Não tá marcado aqui, ó. Ainda falta eu comprar a cola. Eu não comprei. Porque eu não achei a cola que eu uso lá. Que é da Maquilã. Aí comprei esse negócio aqui. Que é de depilação. Eu gosto muito dessa caneta. É uma canetinha. Vou tirar aqui pra vocês. Paguei R$20,00 nessa caneta. E eu gosto de cortar meus perigos. Ó. O barulhinho dela, ó. É uma lâmina. Que aí que daí ele foca. E aí eu gosto de cortar o pelo do meu braço, ó. Só que eu não vou cortar agora. É que eu descolori ele. Mas ele... O pelo do meu braço. Eu sou muito peluda. Gente. Vocês não tem noção. Tanto que eu sou peluda. E eu sofro com isso, viu? Então tem que fazer depilação. Sempre, sempre. Ai, meu Deus. A bateria tá acabando. Deixa eu falar rapidinho. Aí eu aparo ele assim. Uma cada vez por mês. Gente. Vou finalizar rapidinho. Comprei a tinta Garnier. Tá bom? E comprei também. Deixa eu ver aqui. Agora fiquei nervosa já. É. Foi só isso mesmo, viu, gente? A caneta. Que foi R$20. E a tinta de cabelo. Que meu cabelo tá avermelhado aqui, ó. Pra mim pintar. Vai ser um vídeo separado também. Que eu vou fazer. E é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de clicar em gostei. Se inscrever nesse canal. E a gente se encontra no próximo vídeo novo. Tchau.